Seu corpo, mas a disciplina aprimorou o ambos. Como é que é? Significa que você tem a força de um deus, rapaz. Mas se quer o físico de um, é bom começar a levantar e abaixar umas coisas pesadas. Seu corpo, rapaz. Seu corpo, rapaz. Cara, ouvi falar de uma batalha da sua terra, num lugar que chamavam de Portais de Fogo. Portões Quentes. Esteve lá? Não. Se arrepende de algo? Por anos eu me arrependi de não ter morrido lá, mas não mais. Se arrepende de uma batalha. Se arrepende de uma batalha. Não. Se arrepende de um, é bom. Tchau.